Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre BTG+. Chegou meu cartão Mastercard Gold Internacional. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia. Há um tempo atrás eu falei para você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit de Visa e Master chegasse, eu faria um vídeo e mandaria para o canal. Abraço para você, abraço aos membros, abraço para toda a galera que participa das lives aí. Galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada. Antes de ser membro, galera, eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? Dá uma olhadinha aí. As duas ali, meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois no Limit, o Visa e o Master. Abraço para todos aí. Gente, chegou o meu cartão BTG+, internacional, Gold, sem anuidade, sem tarifa nenhuma. Lembrando que o cartão Gold do BTG é a entrada principal para o banco, ou seja, não tem anuidade nenhuma recebendo o cartão Gold Mastercard. O cartão Platinum tem anuidade e o cartão Black também tem anuidade, tá certo? Vamos conhecer então um pouquinho a interface do aplicativo do BTG+. Quando você abre a conta, você é aprovado, então você tem a interface do aplicativo liberado para você fazer o teste junto à conta digital do BTG+. De cara, aparece para mim assim, exclusivo para você, um cartão de crédito tem anuidade por 12 meses, conta corrente completa e gratuita. Então, logicamente, que quando você clica, ele joga você para uma outra página e às vezes está aprovado ou não a função crédito, tá certo? E no caso do meu, ele jogou para esta página que vocês estão vendo, que é cartão BTG+, débito, final, tal, atalhos e clicando no caso em ver mais em cartões, você tem aí a opção de bloqueio, congelar, minha senha e configuração. Clicando em configuração, você tem de cara e dados pessoais, permitir acesso à lista de contatos, alerta de notificação, geolocalização e senha do aplicativo. Em atalhos, você vai ver investimentos, ver portfólio. E aí vai aparecer para vocês meu portfólio. No cifrãozinho, eu encontro então as opções como transferir, Pix, pagar, comprovantes e depositar. Se eu clicar em transferir, vai abrir então a opção minha conta, conta BTG+, para outros bancos. E se eu quiser também fazer um depósito, vai abrir boletos ou transferência, tá ok? No menu serviços, eu encontro comprovantes, portabilidade de salário, meus boletos DDA, débito direto autorizado, depósito e Pix, tá certo? No menu ajuda, você vai encontrar então a opção cartão, produção e entrega do cartão, parcelar fatura, pagar fatura e Pix. Logo abaixo, você vê telefone, chat e e-mail. Se eu clicar, por exemplo, no chat, vai abrir então para mim as opções do chat. Apenas algumas informações antes de conectá-lo a um especialista, tá certo? Mas eu não vou falar com especialista neste momento. E no caso, quando eu entro pelo aplicativo do BTG Pactual, aparece então esta interface que vocês estão vendo. Produtos, depositar, conta corrente e investimentos. É diferente da opção do BTG+, tá? Se eu clicar então em portfólio, ele vai mostrar os investimentos que tem aqui no caso do BTG. Então tem renda fixa, fundo de investimentos, corre, renda variável, ofertas públicas, previdência privada, seguro de vida, câmbio e outras informações junto aos investimentos do BTG Pactual. No caso, clicando em conta corrente, aparecem as informações da tela principal. Agora vamos conhecer os cartões que o BTG Digital tem para você. Começando pelo cartão Gold, que é esse que está na minha mesa. O cartão Gold não tem anuidade, é o cartão que tem mensalidade zero do BTG+, digital. O cartão Platinum, da bandeira Mastercard também, você tem aí as opções de ter o cartão e vai pagar anuidade ou até mesmo isenção de anuidade. Conheça o cartão BTG Platinum. Com mensalidade de R$45,00 por mês, ou seja, anuidade do cartão é R$45,00 por mês, a versão Platinum é elegível para quem tem uma renda maior que R$7.000 ou investimentos maiores do que R$30.000 no BTG. A isenção de anuidade, 50%, se dará quando você acumula R$3.000 em compras por fatura ou investimento superior a R$50.000. A isenção de anuidade, 100% da mensalidade para quem acumula R$6.000 em compras por mês ou investimentos a partir de R$100.000 junto ao BTG+. Já o cartão Black, o cartão com mensalidade de R$90,00 por mês, o cartão Black é elegível para quem tem uma renda maior que R$15.000 ou investimentos maiores que R$100.000. Isenção de anuidade, 50%, para quem acumula R$6.000 em compras por fatura ou investimentos a partir de R$150.000. Isenção 100% na mensalidade para quem acumula R$12.000 em compras por fatura ou investimentos a partir de R$300.000. Portanto, está aí para vocês sobre o cartão BTG, versão Gold, Platinum e Black, na qual você poderá escolher ter um cartão que não tenha anuidade, a versão Gold, ou ter um cartão um pouquinho melhor, o Platinum ou Black, pagando anuidade ou ficar livre da anuidade com gastos mensais ou através de investimentos, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dentro do nosso canal, cartões de crédito, alta renda, contas digitais, hoje BTG+. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para os nossos amigos inscritos do canal, aos nossos membros, iniciante, pleno, amo, alta renda, sou Black Card Luxo, aos mais de 525.000 inscritos do nosso canal. Meu muito obrigado para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fica com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.